Olá gente, tudo bem? E eu vou dar umas dicas para você fazer uma salada caipira. Aqui a gente fala salada caipira, gente. Ou salada comum, né? Ou salada mista, no caso. Eu falo salada mista, né? Então, vamos pôr o nome dela, salada mista. Por que, gente, salada mista? Porque nós vamos usar legumes crus e legumes cozidos, né Lorena? Legumes não, gente. Misericórdia. Verdura e legumes assim. Bom, então essa salada aqui, gente, a gente escolheu o repolho de cabeça, o couve, a salsinha, a cebolinha roxa. Eu optei pela cebola roxa, por causa do colorido. Tomate e tomate cereja. Calma, moça. Por causa da beterraba e a cenoura, tá? Bom, aí agora essa daqui e o limão vai depois. Primeira coisa que você vai fazer, ou na sequência, né? Você vai fazer o que? Vai cozinhar a cenoura e a beterraba. Pode cozinhar junto? Eu vou cozinhar junto. Aí fica aqui perto de vocês. E logo eu volto com todos picadinhos os nossos legumes e verduras para a gente continuar. Pessoal, voltando aqui. Ó, eu já piquei a cenoura e a beterraba, tá? E a cebolinha. Aí é o seguinte, eu piquei assim, porque eu gosto de legume cozido, assim, mais ou menos desse tamanho aí, ó. Mas cada um pica do tamanho que quer, tá bom? Aí o segredo é o seguinte, quando você for cozinhar o legume, Quando ele estiver quase cozido por completo, o que você faz? Se adiciona a cebolinha, tá? Cozida também. Senão não tem quem come, viu? Não esqueça disso. E aí, você vai testando. Vai observando se tá cozido ou não, tá? Então, vamos levar ao fogo. Tá aí. Agora é só esperar cozinhar e deixar cozinhar. Enquanto isso, você pica os outros alimentos, beleza? Gente, é o seguinte, ó. Esqueci de falar assim. Você já vai ter... Você já vai cozinhar o legume junto com o tempero. Eu tô usando esse aqui, ó. Que é de alho e sal, ó. Tá vendo aí? Alho e sal. Eu uso isso aqui. Mas aí você pode usar o que você quiser aí, tá? É a gosto. E já com a água temperada, tá bom? Pra que pegue bem no legume. Então, meu povo, ó. Eu não gosto, principalmente o couve, de ficar picando esse talo aqui que ele fica ali no meio, sabe? É... Não dá uma aparência legal. Então, eu pico... Procuro picar bem picadinho as folhas E o repolho também. Não gosto que fica aquelas folhonas, assim, né? Fica ruim pra você comer. E o tomate, no caso, eu escolhi esse daqui, ó. Pra essa salada aqui, tá? Mas você pode colocar aquele outro também, né? É... Um pouco mais verdinho também, bacana. Então tá aí nosso... É... Já piquei aqui, né? Aí como que eu pico? Eu gosto desse jeito aí, ó. Sem... Ficar aquelas... Parte grandona, né? Fica esquisito. E aqui tá cozinhando. Deixa cozinhar. Esse tomatinho aqui, gente, ele é meio adocicado, sabe? Ele é mais do... É assim... Eu acho... Na minha opinião, né? Ele é mais docinho do que aquele grandão lá. Por isso que é legal colocar ele na salada, viu, gente? De acompanhamento. Ó... Fica atento... Ao tempo de cozimento dos legumes. Porque ele pode derreter tudo. Aí você perde o seu... Serviço. Tá bom? Aí você vai, tipo assim... Vai deixar em torno de 5 minutos. E tira a pressão. E deixa ele terminar, sair a pressão da panela. Positivo. Aí depois que você tirar a pressão... Você adicionar a cebola. Tá? Ah! Lembrando o seguinte. Depois que tirar a pressão... Verifica antes de colocar a cebola... Se os legumes estão cozidos completamente. Vocês estão molinhos já. No jeito de ir para o buchão. Tá bom? Então... Colocou a cebola. Dá-lhe uma mexida. Pega essa mexida aqui. Dá-lhe uma mexida assim, ó. Tá bom? E deixa sem a pressão... Por 5 minutos. Fervendo, tá? E tá cozinhando. Pessoal, se vocês quiserem... Que eu trago mais receitas... Receitas... Caseiras... Então... Deixa nos comentários, tá bom? Que tipo de receita que vocês querem... Claro que... Se tiver dentro do meu alcance, né gente? Tá bom? Pessoal, agora... Agora você tem que dar o choque térmico. Esse que é o grande segredo. Então... Tá quente. Então o que você vai fazer? Com a ajuda de uma peneirinha... De ferro ou metal... Você ganhou... Nossa... Fechou tudo... Não era assim não, gente. Mas é que deu... Bom... Aí você vai fazer isso aqui, ó. Ó... Isso aqui chama choque térmico. Ó... Tira... Joga água... Joga embora... Que eu peguei muita água, gente. Calma aí... Calma aí... Que vai dar certo. Vai colocar... Aí você pode colocar os... Os legumes lá. Um pouquinho de trabalho, mas... Deixa eu cair de pouquinho... Ai, minha filha... Pega uma colher... Agonia de terminar logo... Tá... Aí você vai fazer isso aqui, ó... Querido de pouco... Aí você vai dar esse choque aqui, ó... Pra... Pras pezinhas, vamos assim dizer... Não desmanchar... E ficar como que... É... Tivesse cru... Né... O segredo do choque térmico é isso... Até esfriar totalmente... Chama al dente... O que? Al dente... A gente fala choque térmico mesmo... É, então... Pra ficar al dente... Pra não ficar mole... É... É... É isso aí mesmo... É o que? Al dente... Ai, gente... A minha esposa falou que é al dente... Pra ficar al dente... Eu acho que é... É... Deixa esfriar bem, viu? É al dente... Você pode ver que tá bem alto... Ó... Pra ficar durinho... Tá bem firme... Não é cozinho... É mancha, né? Aí, pessoal... Lembrando... Se vocês quiserem mais receita de legumes cozidos... Salada de legumes... É só falar aí que nós... Tem... Como trazer mais aqui no canal, tá bom? Até aí, minha gente... Finalizamos a nossa salada... Lembrando que... O sal e o limão... Que é o que eu uso... Ou se você quiser colocar o tempero... É a gosto, viu? Ó que delícia que ficou, ó... Não ficou aquela coisa... Muito graúda, né? Que fiz mais proporcional possível, né? Que eu gosto de salada assim... E bem variada, né? Cenoura... Repolho... E tomate... Couve... E tatatá... Tá aí, meu povo... Espero que vocês gostem... E pra acompanhar... Um arroz... Especial da minha patroa, né? Então vamos fazer o nosso arroz... Aí, ó... Uma colher de banha... É banha de porco, gente... Pra ficar mais saboroso... Pra acompanhar a salada, viu? Deixa esse... Essa banha... Derreter todinha... Aí já vai exalando aquele cheiro gostoso na casa, né? Aí vem o tempero... Comprado, tá, pessoal? Porque... O tempero natural é mais gostoso... Mas só que eu já uso esse daqui... Porque é mais fácil de usar... Que é saboroso também... Uhum... Bota esse bichinho aqui, ó... Ó... E já em seguida... Pra não ficar marrom... Você já põe o arroz... Tá? E deixa ele refogar... Subir aquele cheirinho bom na casa... Onde todos os vizinhos sentem o cheiro da sua comida... Né? Então deixa esse arroz refogar... Quando ele refogar... Eu coloco uma aguinha tampando tudo... E... Secou... Fica aquele arroz soltinho... E é só... Comer com a saladinha, né? Degustar aí com a saladinha... Servir... Um prato bem bonito... Depois o Marco vai arrumar o prato... Pra vocês verem como que ficou... Tá bom? Tchau... 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 Tchau...